E olha meus amigos, tem muita gente que tá de folga, né? E hoje poderia optar aí por áreas abertas para o lazer com os amigos ou então com a família. Parques, praças, locais aí pra uma caminhada quando o sol dá uma baixada, são boas pedidas, não é mesmo? O problema é que em muitas cidades faltam espaços para isso. É o caso de Arassatuba, não é mesmo? Michele Bacilar, bom dia pra você. É isso mesmo, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Nós estamos aqui no canteiro central da Avenida Pompeu de Toledo, que é um dos locais aí destinado, na verdade é o único local destinado mesmo pra corrida, pra caminhada da população de Arassatuba, mas esse local, Casa Grande, tem alguns probleminhas aí, um deles a gente vai começar mostrando agora, que é na hora de caminhar, olha só, tem algumas irregularidades pela calçada, a calçada tá em mau estado, essa situação se repete em alguns trechos aqui desse canteiro da Avenida Pompeu de Toledo, e nesse ponto aqui, dias atrás, teve um desmoronamento de terra, né? A prefeitura arrumou, tava até isolada essa área, a gente vê ali na árvore, o Marco Leandro vai mostrar, que tem umas faixas ali, que esse local aqui tava isolado, tem alguns equipamentos que foram retirados, e falta aí, a gente vê que falta um pouquinho aí de manutenção pra população poder usar essa área aí com mais qualidade, né? O Marco Leandro vai mostrar a extensão da Avenida pra gente falar um pouco dos horários de pico, esses aí não são os únicos problemas, né? Porque aqui, Casa Grande, falta espaço também pro pessoal caminhar nos horários de pico, né? Durante aí, por volta das seis horas da manhã até às oito, e também no final da tarde, a partir das seis horas da tarde, o pessoal usa aqui esse canteiro pra caminhar, pra correr, né? Só que aí tem que dividir o espaço com todo mundo, tem que usar a rua. E não é só aqui, né? Como não tem espaço aqui, o pessoal usa a Rua do Fico, lá na Zona Norte, também usa a Zona Leste, lá na Avenida Abrão Buchala, só que tem que usar a rua, e aí acaba disputando espaço com os carros e fica perigoso. Esse problema aí, essa falta de área, de locais pra fazer esporte, pra praticar esporte, já é reconhecido pela Prefeitura de Aracatuba. Na última quarta-feira, a vice-prefeita Edna Flor participou do programa Papo do Casa, no Tela 2, aí no nosso portal, e reconheceu que a Avenida Pompeu não é suficiente pra essas práticas aí de atividades físicas e faltam locais, né? Ela disse que até o ano que vem, até o primeiro semestre do ano que vem, a Prefeitura pretende revitalizar, reformar o zoológico municipal, pra transformá-lo aí num parque, pra fazer, pra que o pessoal faça caminhadas, corridas, e até 2020, a Prefeitura pretende contar com mais uma área, que é a Lagoa do Miguelão, pra fazer aí também mais um espaço pra corridas e caminhadas, daí quem sabe a população vai ter três locais, né, Casa Grande, pra utilizar, pra ter mais qualidade de vida, porque a gente sabe que atividade física é importante, mas a Prefeitura, o poder público, tem que incentivar, não é mesmo? Exatamente, é uma vergonha a Avenida aí Joaquim Pompeu de Toledo, gente, quem passa por ali sabe do que eu tô falando, né? A situação tá muito complicada, o espaço é muito pequeno, a gente não pode nem chamar isso de um parque linear, na verdade é uma avenida com um córrego no meio, que eles foram lá e colocaram, fizeram uma pistinha de caminhada pra inglês ver, porque na verdade não atende o suficiente a demanda. Obrigado pela participação, Michele Bacilar, falando ao vivo de Aracatuba, e olha, em Presidente Prudente, uma avenida que no passado já teve um córrego aí passando no meio, como é o caso do que a Michele mostrou, hoje é um parque muito bonito e que atrai, claro, bastante gente. Eu tô falando do Parque do Povo, onde está o repórter Rubens Nakato, que vai conversar com a gente a partir de agora. Nakato, ótimo dia pra você, achou uma sombrinha aí no meio do parque, é uma área bastante arborizada, né? E é o principal ponto de encontro pra atividades físicas e também de lazer da população. Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos, sem dúvida, viu? O ponto de encontro mesmo, como você disse, encontrei aqui uma sombrinha que tá bem agradável, tá batendo uma brisa, um ventinho bem gostoso por aqui hoje em Presidente Prudente, viu? Mas olha só, o Parque do Povo, ele representou aí já um grande desafio pra administração pública, porque isso aqui era um fundo de vale, né? A ideia foi de urbanizar o local, criar um parque ecológico. As obras começaram em 1976. Seis anos depois, ele foi inaugurado, mas o córrego ainda era a céu aberto. Somente em 1995, esse córrego foi canalizado e coberto, que deu aí um maior espaço de circulação pras pessoas poderem frequentar aqui o Parque do Povo. É uma área muito grande, é um cinturão verde que corta a cidade, viu, Casa Grande? Como o Gilberto tá mostrando aí, ele se estende da Avenida Brasil até o entroncamento com a Avenida Manuel Goulart. São mais de seis quilômetros. E nesse espaço todo, conta aí com pistas de skate, quadras esportivas, campos de futebol, ciclovia, playground, quiosques de alimentação. Olha, tem diversão pra todo mundo aqui. E uma cena curiosa, interessante, principalmente aos finais de semana, é que as famílias vêm pra cá pra fazer piquenique, justamente onde eu tô aqui, ó, sob a sombra das árvores, viu. Por falar em árvores, são mais de 600 catalogadas de várias espécies. Parque do Povo, ele é referência aqui em Presidente Prudente, em toda a região. O pessoal já associa, né, quando fala em Presidente Prudente, fala em Parque do Povo. E ele serviu também de modelo pras administrações públicas, perdão, pra administração pública, urbanizar outros fundos de vale pela cidade. Como é o caso do Parque Ecológico Nelson Bugalho, na zona norte da cidade. E todo prudentino se orgulha do Parque do Povo, viu. Por aqui também, há outras áreas verdes de lazer. Olha só, tem a Cidade da Criança e tem também o Balneário da Amizade, de locais super agradáveis aí, pra toda a população, não só da cidade, mas da região, poder vir pra cá, se divertir, curtir essa área verde, né. Por aqui, ninguém pode reclamar de contato com a natureza, viu, Casa Grande. Volto com você. Exatamente. Eu sou um apaixonado pelo Parque do Povo. Sou prudentino de coração, vivi durante três anos na cidade e essa é a minha área preferida em toda a região. É um lugar muito gostoso, realmente, que é usado por toda a família, não só de manhã à tarde, mas também à noite. Você passa lá dez horas da noite, tem policiamento, as pessoas estão aproveitando realmente os espaços públicos e isso é fundamental. Obrigado, Nakato, pela participação. E olha, em Rio Preto, além do Parque da Represa e também da Avenida Filadelfo Gouveia Neto, que é bastante comum, né, usado aí por moradores que já estão adaptados a praticar atividades físicas e também momentos de lazer, um novo parque linear já está atraindo muita gente. É o da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fica ali na zona sul da cidade. Quem está lá é o repórter Carlos Kizato, que vai mostrar para a gente um pouquinho de como é esse local. Tudo bem, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A Avenida Juscelino Kubitschek era apenas uma avenida aqui de São José do Rio Preto, viu? Mas ela está sendo toda revitalizada e com isso, é claro, está atraindo bastante, está se tornando aí um ponto de encontro para os moradores aqui da região sul da cidade. Toda essa revitalização faz parte das obras anti-enchente aqui do Córrego Borá, que corta a avenida entregues no mês passado. E olha só, Casa Grande, essa pista de caminhada aqui, ela foi construída com toda a sinalização de solo e um detalhe importante que a gente percebe é a pintura demarcando todos esses espaços, viu? O benefício para quem vem aqui fazer uma caminhada, uma atividade física, é que o solo é todo regular, não tem desnível, pedras pelo chão, o que proporciona, é claro, mais segurança para os moradores. E este espaço aqui, o Parque Linear, é usado desde as primeiras horas da manhã, para quem quer começar o dia bem disposto, aproveitando o nascer do sol nesse espaço super agradável. Claro que agora, com todo esse calor, o movimento por aqui é menor, a gente percebe que ninguém está fazendo caminhada aqui, até porque o sol está bem forte, mas logo, um pouquinho mais à tarde, as pessoas já começam a usar aqui a pista para fazer caminhadas. E a gente percebe que ela está bem arborizada, viu? Dezenas de árvores estão aqui, mudas também, foram plantadas ao longo do parque, são aproximadamente 4 quilômetros de extensão de cada lado da avenida. Ou seja, para quem está no pique, dar a volta nele, vai andar 8 quilômetros. O parque começa na marginal da rodovia Washington-Louis e vai até a região dos condomínios. Aqui na região sul, próximo ao shopping Iguatemi, então, tem espaço para muita gente aproveitar. E, Casa Grande, nós estamos em apenas um ponto aqui desse trecho da pista de caminhada, viu? Mas a repórter Melissa Alcântara fez uma caminhada, percorreu por vários trechos aqui e é o que a gente vai ver agora, então, na reportagem. Dias estressantes de intenso trabalho, cheio de tarefas e afazeres para deixar qualquer um de cabelo em pé. Quem é que não tem, hoje em dia, uma imensidão de tarefas para cumprir, não é mesmo? E para deixar todo esse estresse lá para trás, que tal vir para um lugar como esse? Aqui, onde você consegue, em meio ao trânsito e também à natureza, relaxar, desestressar e também praticar atividades físicas. Vamos lá? Esta é a Avenida Juscelino Kubitschek, em Rio Preto, ou, como queiram alguns, Prolundamento da Badiba City, uma das mais importantes e movimentadas avenidas da cidade. É este o cenário que muitos rio-pretenses têm escolhido para a prática esportiva ou um simples passeio. E se a gente está falando em terminar o dia bem, deixar os problemas que aconteceram lá para trás, qualidade de vida, a gente está falando também em praticar exercícios físicos, não é, Leandro? E uma caminhada, uma volta aqui em um lugar como esse, tem tudo a ver para melhorar mesmo o nosso dia. É isso ou não é? Explica um pouquinho para a gente. Sem dúvida alguma. O estímulo que a atividade física provoca, tanto na geração de endorfina, que é o hormônio do prazer, além disso, ela também baixa os seus níveis de estresse, o cortisol, e a pessoa acaba tendo um resultado quase que imediato, porque ela sai dessa atividade física com uma sensação de prazer e também de dever cumprido, né, porque ela está trabalhando tanto o nível de estresse dela para baixo como a sua saúde. O preparador físico fala da importância da prática de atividades físicas para a saúde, mas lembra principalmente que uma rotina de exercícios traz benefícios também para o bem-estar mental das pessoas. Uma pessoa com mais saúde, mais disposta para o seu dia a dia acaba sendo um melhor profissional, um melhor pai de família, então existe aí todo um conjunto agregado de valores quando uma atividade física é colocada na vida da pessoa. Para aproveitar estes benefícios e não só falar sobre eles, eu mesma ouvi as dicas sobre roupas adequadas, alimentação e aquecimento e parti para uma caminhada. A pista está em excelentes condições, acabou de passar por melhorias, o espaço é amplo e arborizado, o movimento é intenso de carros bem ao lado, a agitação da cidade continua, mas aqui a gente desliga de tudo. Cada trecho da avenida tem um cenário especial, neste as flores amarelas se destacam e formam um verdadeiro tapete em boa parte da pista. Os parques, as praças e a iluminação deixam o lugar ainda mais bonito. E quando cai a noite fica ainda mais gostoso, mais fresquinho, aquele calorão dá uma trégua e as pessoas podem aproveitar melhor não só a pista de caminhada, como também as academias ao ar livre que ficam ao longo de toda a avenida e fazer, de repente, uma atividade física mais completa de membros inferiores e superiores. Vamos tentar? E ao final da atividade física, o mesmo para aquele que veio à avenida só para relaxar, tem esses pergolados aqui que são um verdadeiro convite para descansar e só pensar em coisas boas. Viver em uma cidade que consegue conciliar o meio ambiente com o urbano de maneira tão harmoniosa é mesmo um privilégio. É agradável, né? E é bom para o físico fazer exercício, né? Melhorou a pista, a avenida, agora está bem tranquila e colocou a luz também, né? Iluminou para a gente. Bem frequentada, um lugar legal para a gente caminhar. Eu relaxo bastante. Por quê? Porque gostou, desestressa, caminhar faz muito bem a saúde. E aí E aí E aí E aí